Cybercon SP 2ª edição de 2018, dia 11 de novembro na Epic Game. Mais informações em breve aqui na Dinastia Transformers. Dinastia Transformers, com o último modelo que faltava mostrar aqui pra vocês, da linha O Último Cavaleiro, que foi o quinto filme dos Transformers. O Bumblebee, só que a segunda versão dele, então, aqui está ele na embalagem, com ilustração, modo veículo, modo robô, tudo certo. Essa ilustração ficou muito legal, muito legal mesmo. É herói corajoso, diz aqui, que é o que ele é mesmo, né? Então vamos libertá-lo. Bumblebee, do Último Cavaleiro. Cara, deixa eu mostrar pra você. Olha os olhinhos azuis dele. Essa escultura da cabeça ficou muito maneira. Você tem que concordar comigo, né? Os caras capricharam aqui. Deixa eu ver se consigo aproximar só mais um pouquinho. Aí, olha só. Tá bem pintadinho o olho, assim, que é lá dentro, né? E o símbolo Autobot também. Olha, nota 10 pro capricho que eles fizeram nessa figura. Aliás, pra falar em capricho, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah tá, eu achei que ele tinha máscara de batalha, mas ele não tem não. Eu acho que eu tava confundindo com o outro ali que eu tava mexendo, pra fazer comparação. Mas, enfim, mostrar aqui como é que tá o dórax dele, outros detalhes. Olha, essa pintura prateada que ele tem em várias partes do corpo, tá magnífica, viu? Eu achei que ele tem os bracinhos meio curtinhos, mas analisando, assim, anatomicamente, em relação ao resto do corpo, tá certo. Tá na medida certa. É que, na verdade, os outros têm o braço mais comprido do que deveria. Aí acaba estranhando quando faz a comparação. O amarelo dele tá bonito também. Não é aquele amarelo Shader da primeira versão que eles lançaram em Último Cavaleiro, né? Aquela Premiere Edition. E... deixa eu dar um zoom aqui. E sabe o que é interessante? Eles usaram a mesma mecânica desse Bumblebee aqui, do... Como é que é? Studio Series. E a mesma transformação. Então, eles, basicamente, mudaram toda a estrutura, sim, mas a transformação é exatamente a mesma. Vocês vão ver daqui a pouco. E, pelo que me parece, eu não sei se eu tô enganado, mas, pelo que me parece, os outros que ainda eu tô pra conseguir, ele é a versão Fusca, ele... parece que tem uma outra versão, que é Camaro, também. São todos a mesma transformação. Então, isso é legal, né? Porque é o mesmo personagem, por que ele fica mudando transformação? Então, é isso aí. Deixa eu girar pra vocês verem de outros ângulos, certo? Então, ele fica com todas essas coisas aqui nas costas, mas tudo bem que são as asinhas dele, né? Ele é uma abelhinha, ele precisa de asas pra voar. Só que ele não voa. Me incomoda um pouco são essas partes espetadas assim pra baixo, mas, bom... Ok, né? E é isso aí. Ele até fica em pé com facilidade, mas, por causa do esquema de transformação, ó... Isso aqui não trava. Então, solta aí o próprio pé dele. Também não tem uma trava. Tem e não tem, né? Porque você encaixa aqui assim, mas ele só fica meio que colocado, na verdade. Então... Só que não atrapalha pra deixar ele em pé. Só que se ficar mexendo, tentando fazer pose, aí toda hora vai ter que mexer no pé. Porque ele sai do lugar e, às vezes, até irrita um pouquinho, de vez em quando. Bom, vamos lá. Articulação. A cabeça dele vai pros lados, normalmente. Olha pra cima também. Beleza. Aí ele tem ball joint aqui em cima. É ball joint? É ball joint. Então, ela gira assim... Opa! Olha, travou aqui. Tem que puxar bem pra fora. Ela dá uma travadinha conforme você mexe, porque pode enganchar lá dentro. Mas, enfim. Rotação fica aqui em cima. Cotovelo vem até aqui. E dá pra mexer um pouco a mãozinha assim pra dentro. Graças à transformação. Essas linhas dá pra fazer isso aqui, né? Como você já percebeu. Ele tem cintura. Ele tem ball joint no alto da perna. E a rotação fica aqui em cima, entre o cinza e a parte preta. O joelho vai até aqui. E eu já mostrei, né? Aqui embaixo ele tem tudo meio desconjuntado, meio solto. Mas funciona. Ó, tá vendo o que eu tô falando? Conforme você vai ajeitando, isso aqui solta com muita facilidade. Muita facilidade. Precisa ter um pouco de paciência. Não é um brinquedo assim pra... Pra ficar mexendo, fazendo guerrinha o tempo todo. Porque aqui mesmo já tá começando a querer soltar de novo. Ele já tem essa característica da Studio Series. De... Tem uma escala mais adequada. E todo esse detalhamento que é mais caprichado também. Então, de fato, parece que ele tá na coleção errada. Mas ele é um último cavaleiro. Pelo menos é o que diz a embalagem. E ele vem com um canhão. Com esse canhão aqui. Sabe o que é engraçado esse canhão? É que nem o Bumblebee Studio Series. Tem o canhão dele. Só que eles fizeram espelhado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou aproximar aqui um pouco. Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó. A estrutura dele... É o contrário. Eu tava vendo como é que... Como é que encaixava na mão dele. Quando eu percebi isso. Eles fizeram o contrário, o canhão. É que não dá pra encaixar esse nele, né? Porque eu pensei. Pô, vou pôr um canhão em cada mão. Mas não. Porque o sistema de encaixe é diferente. Que em vez de só puxar a mão assim. E ficar o cotoquinho pra fora. Você tem que vir aqui na parte de dentro. Ó. Que é onde é a rotação. E tem que fazer até uma forcinha. Porque daí você pega aqui. Ó. E coloca no lugar. Que é na articulação da rotação. É. Escapou aqui. Pera aí. Assim entra melhor. E assim dá certo. Aí ele fica com o canhão. Só que na mão... Não sei se é na mão errada. Sabe que eu nunca parei pra notar se o Bambu Bee usa canhão nas duas mãos? Vocês que são mais expertos nesse assunto do que eu. Me diz aí nos comentários. Ele usa canhão nas duas mãos? É só na direita? Eu lembro de algumas cenas dele usando na direita. Agora na esquerda. Eu preciso pesquisar. Eu vou pesquisar não. Tem vocês pra fazer consultoria? Me ajuda aí. Ele usa canhão nas duas mãos? Beleza. Vamos ver quem me responde primeiro. Ele de altura tem aproximadamente... Cadê a régua? Quase 13 centímetros. Aqui tá ele com a sua versão da Era da Extinção. Lembrando que o que saiu no começo da série Último Cavaleiro. Da série de brinquedos. Era esse mesmo brinquedo. Eles só mudaram alguma coisa na pintura e tal. Mas olha só que diferença, gente. Parecem personagens totalmente diferentes. Não parece que os dois são Bumblebees. E junto do Optimus, do Último Cavaleiro, né? O Voyager Class. Então tá aí. Pra vocês verem a diferença de tamanho também. Antes de mostrar a transformação. Deixa eu mostrar que aqui, nos países baixos dele. Dá pra colocar a arma encaixada assim. Com bastante delicadeza. E é uma forma de não deixar ela solta por aí, né? Então fica bonitinho encaixado aqui. E agora eu tenho uma pergunta de novo pra vocês. Meus consultores de Transformers. Sempre bem informados e tal. O que é esse pino aqui? Que pra transformação não é. Isso aqui fica pra baixo. No modo veículo dele. Também não é pra encaixar a arma. Que eu já tentei encaixar de todo outro jeito. E... Não sei. Eu não sei pra que que é esse pino. Você sabe? Então comenta aí que pra mim é um mistério. Não diz nada nas instruções e tal. Agora a gente vai transformar. Vamos lá. Vem comigo que é sucesso. Primeiro vamos começar pelos pés dele, né? Solta o pé aqui e tal. Põe assim pra trás da perna dele. Aí aqui a gente puxa a parte de trás do carro. E essa placa vai pra dentro. Beleza? Aí aqui na lateral, ó. Faz esse acabamento aqui maroto. Por cima da roda. É só encaixar assim de lado. E aí vai ficar desse jeito. Depois a gente encaixa essa parte aqui. Por enquanto deixa ela meio solta assim. Então mesma coisa, ó. Puxou pro lado. Jogou lá pra trás. Aí pega, puxa a parte de trás do carro. Isso aqui vai pra dentro. Faz esse acabamento aqui bacaninha. Por cima da roda. Pera aí que não foi. Não foi de novo. Aí encaixa é tipo um pino que tem aqui. E aí, ó. É só colocar uma parte contra a outra aqui. Aperta bem. Porque ela faz um claque. Fica bem acabado. Só que por enquanto deixa assim. A gente vai enca... Ela vai encaixar aqui atrás da própria perna. Mas até deixa eu aproveitar e mostrar um negócio. Que é o que dá a dor de cabeça depois. Dá um zoom aqui. Tá vendo isso aqui? Tem um pino por dentro do vidro de trás do carro. Um pino não. Dois encaixos. Dois linguetinhas assim. Que tem que ir justamente nesses vincos. E eu vou mostrar aqui nesse ângulo também, ó. Que aqui, ó. Vai a dobradiça de dentro do vidro. Vocês vão entender melhor quando a gente estiver fazendo o acabamento. Quando estiver pondo o vidro de trás. Mas vamos lá. Nesse momento a gente pode pegar por essas pontas aqui. É só encaixar na porta. Beleza. E aí a gente tira daqui de... Das costas dele. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Desdobra, desdobra. Fica. É praticamente toda a capota do carro tá aqui em cima. Ela dobra, dobra, dobra. Até fica mais ou menos encaixada nisso aqui, ó. Não é bem encaixada, mas fica lá, né? Então vamos lá. Aí como é que faz? Aqui tem que levantar o peito dele. Ok. E aí põe os braços assim pra dentro. Coloca aqui pra dentro. Certo? Nessa posição aqui mesmo. E aí o braço dele, ó. Tem esse pino aqui prateado. Isso vai encaixar aqui na estrutura. Essa estrutura preta que é a estrutura central do robô. Ah, sim. E a mão dele tem que dobrar contra ela mesmo. Então, dobrou. Colocou aqui. Um. Aí pega, faz a mesma coisa com o outro. Vira pra fora. Mão. Vai contra ela mesmo. Encaixou aqui. Ó onde fica o tal do pino que eu falei. Ele fica pra baixo, mas não serve pra transformar. Não serve pra nada. Mistério. Ok? Aí a gente vem aqui pra cima. E faz o seguinte. Dá uma ajeitada aqui nos faróis dele. Na grade. Põe isso pra trás. E aí puxa. Essa parte aqui. Pra frente. E ela tem que encaixar. E ela tem que entrar toda aqui, ó. Tem que ficar desse jeito assim. Depois que você fez isso. Aí põe a roda da frente aqui pra travar tudo. Aí fica firmeza. Sem problemas nenhum. Aí a gente vem aqui pra trás. Pra essa parte final. Essa parte final é o seguinte. Tem isso aqui é um encaixe pra colocar atrás da própria perna dele na parte cinza. Então você tem que encaixar lá. Tanto de um lado quanto de outro. Encaixou lá. Tenha certeza de que ficou bem firme. Que as duas pernas. Os dois pés. Estão mais pra dentro assim possível. Ok? Aperta toda a lateral assim. Aí coincide ali. Os encaixes do pé. Atrás da própria perna. Beleza. Porque depois que você fizer isso. Aí a encrenca é aqui. Tem... Vou fazer um zoom de novo. Ó. Essas dois coisinhas aqui de plástico. Tem que ir naqueles... Naqueles espaços que eu mostrei antes. E como é que você faz? Tem que coincidir um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem que coincidir as dobradiças da capota. Nos espaços dela. Com esse encaixe de trás. Que soltou na frente. E esses dois pinos principalmente. Porque se eles não entrarem no lugar. Significa que alguma coisa está errada. Aqui pra dentro. Então vamos lá. Tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Ó. Foi? Não. Agora foi. Agora foi. Porque se isso aqui não ficar alinhado. Você nunca que vai conseguir fazer isso aqui ó. De encaixar aqui na lateral do vidro. Depois apertar a roda. Na roda não. Na porta. E deixar ele todo alinhado. Bonitão. Do jeito que eu fiz aqui. Beleza? Então. Acabou. Aqui. Transformado no seu modo veículo. É um camaro bem bacana. Eu gostei bastante. Desse arranjo que fizeram da pintura. Assim. No teto. No capô. Ó. Deu uma diferenciada. Dos outros modelos. Né. Então. Não sei que você esteja. Muito enfasteado de Bumblebee. Bumblebee Camaro. Pra tudo quanto é lado. Nem sei quantos modelos já lançaram. Nas linhas do filme. Mas. É isso aí. Pelo menos. Individualmente. Né. Olhando só pra esse aqui. Eu gostei bastante. A frente dele. Acho que ficou. Bastante arrojada. Com esses faróis fininhos. Assim. O símbolo da Chevrolet. Bem aqui no meio. Dourado. Só as janelas. Que eu acho que podia ser um pouco mais escura. Né. Dá pra ver. Todo o mecanismo lá dentro. Inclusive. Tem um buracão aqui. Um espaço bem grande. Que eu até tentei. Colocar a armadilha ali dentro. Pra ver se cabia. Mas infelizmente. Não cabe. E outra coisa. Não tem onde guardar. No modo veículo. Então. Ela fica solta assim mesmo. Crianças. Cuidado. Para não perder. E é isso aí. Fica tudo bem encaixado. Eu só fiquei meio decepcionado com a roda. Eu acho que podia ter uma pintura. E esse sistema de. Que eles fazem agora. Que ela é presa com pressão. Eu acho que deixa o brinquedo mais pobre. Mas enfim. Não tem o que fazer. Tem uma pequena diferença de pintura. Em relação a porta. Essa parte toda aqui. Que tem a porta. E os vidros. Como isso é feito num plástico translúcido. Daí é pintado. Aí dá uma pequena diferença. Do tom de amarelo. Em relação. As partes que são de plástico. O plástico amarelo mesmo. Mas. Não é nada assim. Que incomode tanto. Né. Só tendo ali na mão. Olhando mais de perto. É que você percebe isso. Mas está ok. Então é isso. É. É um brinquedo bonito. É um dos melhores. Camaros modernos. Digamos assim. Dos. Do filme. Né. E. Deixa eu ver quanto que ele tem de comprimento. Ele ficou com aproximadamente. 13 centímetros de comprimento. Em meio a duas outras versões de Bumblebee. O Generations e o Bumblebee Prime. E aqui ele em meio a duas outras versões dele mesmo do universo cinematográfico. No caso aqui com o Studio Series que é o Camaro 74. E aqui a versão Age of Extinction. Que lembrando. É o mesmo modelo em que ele foi lançado no comecinho de O Último Cavaleiro. E por falar no Último Cavaleiro. Reunido aqui com o Hot Rod e o Barry Cage do mesmo filme e da mesma coleção. Muito bem. Obrigado por me acompanhar em mais uma revisão. Lembre-se que em 11 de novembro vai ter a segunda edição do CyberCon 2018. Eu espero ver vocês todos lá. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho